Aplausos para a Simone, mais jovem que eu, que vocês, tudo junto. Maravilhoso, muito obrigada. Juliana Liales, prazer. Que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Pra ficar nos seus pés. Vamos lá. Aqui. Vamos cantar uma música bem bonita. Uma música que faz parte, assim, uma coisa, né? Vamos lá. Você quer, precisa da letra? Tá comigo, então? Vamos lá, Felipe. Vamos lá, Chico. Vem aqui. Vamos namorar por ali. Só uma coisa me entristece O beijo de amor A briga de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me sublime De que por não saber De que por não saber Vida não queria Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só que me cega Só que me cega O que me faz infeliz O brilho do olhar Que eu não entendi Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Aquela que meu coração não diz Só que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofreu Só uma coisa me entristece O beijo de amor que eu não odeio A jura secreta que não fiz A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me sublime De que por não saber Vida não quis Só uma palavra me devora Me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Pela que meu coração não diz Especial eations É o brilho do olhar Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, Bambi. Não quer sair, não. Vamos aqui ao meu band líder. Olha, onde é que está? Olha que graça que é. Olha que tesouro que é. Um belo sorriso. Felipe Coimbra. É o meu jardim da infância, gente.